Bora dançar O nosso romance nunca vai acabar Começou num beijo sobre a luz do luar Me tirou os pés do chão, me queimou Eu flutuei no teu amor As luzes molhadas dos teus olhos me cegam Seus pernas me laçam e as tuas pernas me entregam Ardente como um fogo, derretendo a neve Me seduz com teu sabor Antigo e moderno, é verão, é inverno Brilha na terra e todo o universo Se o mundo gira, respira o amor Nós somos um mundo Eterno amor, nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno, eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno O nosso romance nunca vai acabar Começou num beijo sobre a luz do luar Me tirou os pés do chão, me queimou Eu flutuei no teu amor As luzes molhadas dos teus olhos me cegam Seus pernas me laçam e a teu corpo me entregam Ardente como um fogo, derretendo a neve Me seduz com teu sabor Antigo e moderno, é verão, é inverno Brilha na terra e todo o universo Se o mundo gira, respira o amor Nós somos um mundo Eterno, 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 eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno, eterno Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia eterno, eterno Pressão com mel Vamos dançar É simplesmente uma declaração de amor Esta canção que eu faço pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã, talvez E é por isso que eu preciso te falar De uma vez Do meu sentimento por você Desse meu amor, desse querer Tão vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ver Você só precisa me dizer Te juro que eu faço, amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Eu vou te amar É simplesmente uma declaração de amor Essa canção que eu faço pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã, talvez E é por isso que eu preciso te falar De uma vez Do meu sentimento por você Desse meu amor, desse querer Da vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ver Faço qualquer coisa pra te ver Você só precisa me dizer Te juro que eu faço, amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou E ele, 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 eu vou te amar É assim, pração com mel E vem dançar A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela É só ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela A menina da janela A menina da janela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela É só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor O meu carinho pra ela E o meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O que? O meu amor Vou dar todinho pra ela E o meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Vem de muito longe Me deixa louca Meu americano Meu americano me faz Cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso Eu te encontrar Gringo lindo Loiro louco De amor pra dar Do verão que vem de novo Eu quero te encontrar Gringo lindo Loiro louco De amor pra dar Minha vida inteira Eu quero te entregar Me dá só um toque Eu vou morar contigo Em Nova York I like my life You crazy for me My baby I love you Me dá só um toque Eu vou morar contigo Em Nova York I like my life You crazy for me My baby I love you Vem de muito longe Me deixa louca Meu americano Me faz Cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso Eu te encontrar Gringo lindo Loiro louco De amor pra dar No verão que vem de novo Eu quero te encontrar Gringo lindo Loiro louco De amor pra dar Minha vida inteira Minha vida inteira Eu quero te entregar Me dá só um toque Que eu vou morar contigo Em Nova York I like my life You crazy for me My baby I love you Me dá só um toque Que eu vou morar contigo In Nova York I like my life You crazy for me My baby I love you Uh 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 Ela sempre vai me levar Por um caminho ou lugar Que ainda possa me ter Ela tem o meu coração A minha louca paixão E o meu amor todo seu Ela sempre vai me levar Por um caminho ou lugar Que ainda possa me ter Ela tem o meu coração A minha louca paixão E o meu amor todo seu Mas brincou, mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou seu amor E hoje por ela sinto nada não Mas brincou, mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou seu amor E hoje por ela sinto nada não Assim eu vou no caminho ou lugar Que ainda possa me ter Ela tem o meu coração A minha louca paixão E o meu amor todo seu Ela sempre vai me levar Por um caminho ou lugar Que ainda possa me ter Ela tem o meu coração A minha louca paixão E o meu amor todo seu Mas brincou, mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou seu amor E hoje por ela sinto nada não Mas brincou, mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou seu amor E hoje por ela sinto nada não E agora a gente vai dar um recadinho Vamos dar um recadinho assim, gente Olha, estamos no momento de pandemia A pandemia não acabou não, gente Então se liga aí Que você tem que ser esperto Pra cuidar da sua saúde E das pessoas que você ama Então Isso, com certeza A forma é Previna-se O que você tem que fazer? Passe álcool em gel Engenize suas mãos Sempre que puder Saiu de casa, voltou Puder tomar um banho Olha, minha gente Toma um banho Porque aí Todos os vírus, bactérias E o... É bem melhor, né? E o caramba, não? É bem melhor Sai tudo É verdade É bem melhor tomar um banhinho, né? Na verdade, essa pandemia Ela veio pra trazer uma coisa boa Nós vamos... Sim Nós... Agora a gente toma banho Melhor ainda Higieniza as mãos Mais vezes Mais vezes Porque ninguém tinha um hábito, né, gente? Então... É verdade A gente mudou Nós mudamos todo o hábito diário Na verdade, o cuidado Ele foi... Ele foi... Se... Triplicou Se atualizou, né? Triplicou Triplicou Atualizou Atualizou Eu gostei, gostei dessa Atualizou Atualizou Social, minha gente Tem que ter Use máscara É essencial Use máscara Porque aí se uma pessoa tiver lá Ela dá um espirro Então é bem provável Que não pegue em você, né? Isso se a máscara for boa Mas procure Comprar uma máscara Que seja adequada pra isso, gente Tem uma máscara por aí saindo Que é só uma renda na frente Não presta E outra coisa Agradecendo, né? Graças a Deus a vacina tá aí Mas mesmo assim Todo cuidado é pouco, gente E a gente também Agradece a realização Do governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Obrigado de coração Ao projeto Bom Som Olha só Esse show maravilhoso Feito pra você aí em casa Curtir de montão Hoje Nandinho Pressão e Tina Mel É, é E quem quiser nos seguir Siga-nos lá nas nossas redes, gente Vai lá no nosso Instagram É só colocar Nandinho Pressão e Tina Mel Não tem erro Não tem erro É Instagram, Facebook e o YouTube Twitter Nos sigam E aí a gente segue de volta, gente Pode dar um comentário também Quiser mandar uma mensagem pra gente A gente tá respondendo pra você Então, gente Esse é o recadinho Vamos de música? Vamos embora! Vamos embora! Oh, nego lindo Como eu te quero Te amo, te adoro, te espero com todo o meu coração Oh, nego lindo Eu te desejo Te amo, te adoro, te amo, te amo, te adoro, te espero com todo o meu coração Oh, nego lindo Oh, nego lindo Eu te desejo Eu te desejo Eu beijo Lindo, nego, 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 pra sempre vou te amar Também assim, nego? Também assim, nego, pra sempre vou te amar Esse meu brega Esse meu brega eu vou cantar Venha curtir, venha dançar, amor Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Esse meu brega eu vou cantar Venha curtir, venha dançar, amor Eu vou te ensinar Ei, você Pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar E aí? É um, é dois Um passinho pra trás É fácil de aprender Girou, não para mais Outra vez Girou, não para mais Outra vez Girou, não para mais Essa é a banda Pressão com mel Assim Ei, você Pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois Um passinho pra trás É fácil de aprender Girou, não para mais Outra vez Girou, não para mais Outra vez Girou, não para mais Outra vez Girou, não para mais Pressão com mel Girou, não para mais Outra vez Girou, não para mais Assim chegando mais uma pra você curtir Dançar e vem, vem Pressão com mel Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Chegou E eu estou do seu lado E eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas No mar da paixão Fica sintonizado Totalmente Fibrado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural Se sou seu traficante Tenho amor o bastante Pra elevar seu astral Sou, sou, sou Sou traficante Sou, sou, sou Sou traficante do amor Sou, sou, sou Sou traficante Sou, sou, sou Traficante do amor Traficante do amor E vem dançar Se você é carente Fique logo ligado O traficante chegou Chegou E eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é carente Fique logo ligado O traficante chegou Careta E eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor E aí Com o pó do amor Você viaja nas ondas Do mar da paixão Fica sintonizado Totalmente vibrado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural Se sou seu traficante Tenho amor o bastante Pra elevar seu astral Sou, 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 sou Sou traficante Sou, sou, sou Sou traficante do amor Sou, sou, sou Sou traficante Sou, sou, sou Traficante do amor Traficante do amor É traficante do amor Chegando sucesso pra você curtir Pressão com mel Chega a hora do dança gatinho Dança Quando ela chega numa festa A galera se levanta Alguém se adianta E tira logo ela pra dançar E não me deixa nem sentar O seu fio é leve como o vento Fico louco quando penso Um dia em teus braços Ela vai estar linda, vai lá E fico a esperar Bora junto Ela me encanta com seu jeito de dançar Ela desliza no salão ao flutuar Quando ela roda parece que vai voar Ela é a rainha dessa festa Ela é demais, demais, demais Quando ela chega, demais, demais Ela desliza no salão ao flutuar Quando ela roda parece que vai voar Ela é a rainha dessa festa Ela é demais, demais, demais As rainhas Ela é a rainha dessa festa O seu castelo é o salão Essa é a banda Pressão com mel E é a dona do seu coração E vem dançar Rodando pra lá E vamos dançar E dança, dança Ela é a rainha dessa festa O seu castelo é o salão O seu castelo é o salão Essa é a banda Essa é a banda Pressão com mel Mel É a dona do seu coração Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar, amor Tenho que ir e vou viajar A noite vem caindo E o teu rosto tão bonito É hora de partir, adeus Mas brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha Jamais Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar Volte logo Volte logo meu amor Eu voltarei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Eu moro Pra você eu moro Pra você eu vou voltar Volte logo, pra você eu vou voltar Volte logo, meu amor Eu voltarei Volte logo, meu amor Eu voltarei Volte logo, meu amor Eu voltarei Não me lembro mais Quanto tempo faz que você se for Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só pensou em si Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu E aí? Vou tentar lembrar que passou E que um novo tempo chegou Vou tentar cuidar mais de mim E de vez esquecer de ti Oh, 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 oh Pra galera curtir na onda do brega, é do parar o nosso ritmo Mais uma sim Te amo com todo carinho, de um jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho, sonhando e esperando você Te amo com todo carinho, de um jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho, sonhando e chamando você Vem ver, eu era um amor não correspondido Mas se um dia chegares a amar, já saberás como é o sofrimento Vem ver, eu era um amor não correspondido Mas se um dia chegares a amar, já saberás como é o sofrimento Sofrimento Bora dançar Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo que o homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo que o homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz Te amo com todo carinho, de um jeito todo especial Amor, 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 estou sozinho, sonhando e esperando você Te amo com todo carinho, de um jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho, sonhando e esperando você Vem ver, eu era um amor não correspondido Mas se um dia chegares a amar, já saberás como é o sofrimento Vem ver, eu era um amor não correspondido Mas se um dia chegares a amar, já saberás como é o sofrimento Sofrimento Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo que o homem dá pra uma mulher Só sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo que o homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz Pressão com o velho 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 Ouvi dizer que você chorou e não sabia o que fazer Estava tão confuso com a indecisão sobre o nosso amor Vim te pedir pra esquecer essa doceza no lugar que há de bom Vem ser muito feliz, eu te prometo, coração Não vou deixar essa loucura acabar com as nossas vidas Não mais assim, não, não, não é o fim, não, não Só vou deixar você se eu morrer de solidão Não mais assim, não, não, não é o fim, não, não O nosso amor foi feito pra eterna duração Ouvi dizer que você chorou e não sabia o que fazer Estava tão confusa com a indecisão sobre o nosso amor O nosso amor Vim te pedir pra esquecer essa doceza no lugar que há de bom Vem ser muito feliz, eu te prometo, coração Não vou deixar essa loucura acabar com as nossas vidas Não mais assim, não, 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 não Só vou deixar você se eu morrer de solidão Não mais assim, não, não, não é o fim, não, não O nosso amor foi feito pra eterna duração Esfrega, esfrega, esfrega que cê é bregue Esfrega, esfrega e faz amor no bregue Eu disse esfrega, esfrega, esfrega que cê é bregue Esfrega, esfrega e faz amor no bregue Vai mexendo a cinturinha, cinturinha que é mais para Aham, aham, aham E vai girando, vai girando minha rainha vou te ensinar E vai mexendo, vai mexendo a cinturinha que é mais para Aham, aham, aham E vai girando, vai girando minha rainha vou te ensinar Vem dançar, que isso é bom demais Relaxa e deixa o som te levar Vem dançar, que isso é bom demais Relaxa e deixa o som Esfrega, esfrega, esfrega que cê é bregue Esfrega, esfrega e faz amor no bregue Esfrega, esfrega, esfrega que cê é bregue Esfrega, esfrega e faz amor Pressão com mel Esfrega, esfrega, esfrega que cê é bregue Esfrega, esfrega e vai dançando bregue Eu disse esfrega, esfrega, esfrega que cê é bregue Esfrega, esfrega e vai dançando bregue E vai mexendo a cinturinha, cinturinha não quer mais parar Aham, aham, aham Vai girando, vai girando minha rainha vou te ensinar Segura! E vai mexendo, vai mexendo a cinturinha não quer mais parar Aham, aham, aham E vai girando, vai girando minha rainha vou te ensinar Oh, oh, oh Vem dançar, que isso é bom demais Relaxa e deixa o som te levar Vem dançar, que isso é bom demais Relaxa e deixa o som Esfrega, esfrega, esfrega que cê é bregue Esfrega, esfrega e faz amor no bregue Esfrega, esfrega, esfrega que cê é bregue Esfrega, esfrega e faz amor Valeu gente Projeto do Som Galera do Parapa e Degua